Por aqui mais um dia lindo, um dia mara. Uai, o que aconteceu aí? Um solzinho brilhoso, cheio de energia. Maravilhoso. Tem que guiar, né? Tem que amarrar ela aí para ela subir certinho. Está tudo molhadinho, porque choveu que é uma beleza. Bom dia, um bom dia cheio de energia para vocês. Que esteja sendo maravilhoso por aí, gente. Por aqui, graças a Deus, estamos bem. Tudo mara demais. Tudo molhadinho por aqui. Tivemos chuva ontem, então está tudo bem molhadinho, graças a Deus. E eu mais cedo vim. Água é minha taiobinha. Aí depois, mais tarde, ontem, né, gente? Aí depois, mais tarde, Deus mandou mais uma chuvinha, sabe? Eu até achei que não ia chover por esses dias agora, porque as chuvas vão diminuindo agora, né? Mas ainda assim choveu bem. E aí, olha que beleza que está, gente. Daqui a pouco eu já vou colher. É a minha verdura favorita, já falei um milhão de vezes. É a minha favorita, é a taioba, gente. Eu amo, amo demais. Demais, 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 demais. Olha que lindeza que estão. Esses dias eu coloquei um esterco, cheguei um esterco no pé de todas elas. Está muito linda. Nossa, apaixonada. Essa aqui está gigante, olha. Mas ela fica com as folhas bem grandonas. Quando ela está no lugar, né, que ela gosta, daí ela cresce, que é uma beleza. Está vendo como está linda? Está grande, né? Nossa, eu coloquei um esterco esses dias, olha. Que belezura. E aqui, olha, está marcadinho aqui, coração, com esses pauzinhos aqui, que tem uma sementinha de mamão aqui, tá? Eu joguei aqui, sementinha de mamão. E eu já dei bom dia, você que não deu bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal. Nós estamos aqui sumidos. Aparecemos agora? Aparecemos, aparecemos. Estamos aí. Apareceu a margarida, os margaridos. Estamos bem, viu? Gente, estamos bem, graças a Deus. Não, vamos lá agora sentar lá e conversar um pouquinho. Nós estávamos dando uma rodadinha aqui, né? Tem que jogar aquela aguinha. A gente gosta de dar uma... Não, eu estou falando assim que agora não precisa, porque choveu ontem bem. Choveu ontem. Bem, está molhado? Os bichinhos estão aqui. Mas a gente gosta de dar aquela rodadinha, né? Olha as plantas. Tem abacate maduro para picar. Mas vamos ali bater um papo com vocês. Comida para o passarinho. Bater um papo com vocês, porque esses dias, esses dias nós ficamos mais, mais ausentes aqui, né? Dá bom dia. Dá bom dia. Dá bom dia, você também. Dá bom dia. Dá bom dia. Já estou toda suja. Estou precisando tomar outro barco. Todo mundo tem que aparecer, né, gente? Já que estávamos sumidos, todo mundo tem que aparecer. Você também tem que aparecer, Suzy. Dá oi. Pessoa está falando que você não aparece, você não quer aparecer mais nos vídeos, né? As crianças não tem jeito não. É que as crianças estão na escola. Mas, bom, estamos de volta na nossa... Estamos de volta. Na nossa área de sempre, né, gente? De volta aqui, nesse ambiente. Ai, ai. Que amamos também. Que amamos e que ficamos mais 80%, 90% do tempo aqui mesmo, né? Então, a gente não sai daqui, gente. Ainda mais eu que estou trabalhando ali na parte da varanda ali. É. Eu fico aqui... Tem dia que eu fico aqui até 9, 10 horas da noite aqui nessa varanda. Ai, gente. Mas é uma delícia aqui. Primeiramente, gente, ó, desculpa aí da nossa ausência, tá? Nós sabemos que nós estamos em falta aí com vocês. Uma semana. Acho que deu uma semana. Uma semana sem vídeo. Sem vídeo. Mas também, gente, nesse final de semana prolongado, passado aí, nós saímos, né? Nós fomos na casa do... É, do nosso primo ali em patrocínio, né? É. Aí fomos nós, o Rônia, a Valéria, a Yasmin, né? Meu pai, minha mãe. Todo mundo, né? Na verdade. Até a Suze foi. A Suze foi também. Você gostou do passeio? Deu uma passeada. Conheciam novos lugares, né? Novos ares. É. Lá em patrocínio, gente. Terra do café. Nós fomos na sexta-feira, né? E voltamos no domingo. Aí foi um final de semana bem gostoso. O lugar maravilhoso, lindo. E nós, então, ficamos, né? Esse final de semana lá conversando. Reuniu lá a família da parte do meu pai, né? Muita gente. Alguns primos nossos lá. Pessoas que eu não conheci ainda, né? Conheci. Estou conhecendo. Foi bem legal o final de semana. E eu até tinha, sabe? Um vídeo. Um vídeo gravado. E o coração pegou as coisas tudo. Levamos o computador e tal. Falei assim, é, vou tentar editar lá e liberar pro pessoal. Mas aí lá foi a... É que negócio, né? Como eu ainda não tinha visto meus primos ainda, depois que eu voltei, né? Do Brasil. Aí bota as fofocas em dia, conversa, revê os primos, né? Os primos, quando eu saí daqui, era pequenininho também. Hoje já estão tudo rapaz, já estão aí casados também. Então, acabou que não deu nem pra filmar, pessoal. Foi, foi, tipo assim, muita conversa. A gente conversando bastante, né? A Núbia também, a maioria dos meus primos, ela também não conhecia. Ficou conhecendo pela primeira vez, né? E aí, pergunta, né? Sobre os Estados Unidos. E aí a gente vai contar a nossa vida, né? Acabou que não deu pra gravar e nem pra editar vídeo lá, né? É, mas assim, eu também... Sinceramente, gente... Porque eu acho, assim, que essa questão de gravar vídeo, Nós temos que estar, assim, bem confortável também, né? A gente que vai gravar, assim, tem que estar confortável. E também respeitar o ambiente lá, né? O espaço, né? Das pessoas. Eu me sinto confortável quando eu vou lá pra minha mãe. Eu sempre gravo bastante lá. Eu vi, assim, comentários que a gente... Nós viajamos pra casa da minha mãe, que eu quase não compartilhei, que eu quase não postei dessa vez. Mas não é verdade. Eu nem sei por que que saiu, né? Essa conversa, esse comentário. Porque eu compartilhei demais pra vocês. Eu não compartilhei, foi no final do ano, que eu realmente falei pra vocês. Gente, eu quero curtir. Nós vamos curtir mais. Então, eu não postei muito, né? No final do ano. Mas dessa vez, agora que nós fomos, eu compartilhei bastante, gravei bastante pra vocês. Liberei, né? Os vídeos. Apesar que lá na roça é bem complicadinho pra liberar. Questão de internet. Mas lá na minha mãe, eu, assim, me sinto muito confortável, sabe? Todo mundo... Minha mãe não se importa. Na verdade, ninguém se importa. Todo mundo fica de boa, né? Com a câmera. Então, assim, é gostoso, né? Porque há uma interação e tal. E também eu me sinto confortável lá. Não sei se é porque é o meu lugar também, né? E também, meus primos também são... Eu tenho bastante primo, né? Adolescente. Então, ela já viu, né? Reúne música o dia inteiro. E vocês sabem, né? Nos vídeos não pode ter música, né? Por causa dos direitos autorais, né? Certas músicas. A maioria das músicas. Principalmente música brasileira, né? Então, não pode... Não, não é qualquer música, né? Não é só brasileira, qualquer música, dá problema. É, então, aí não pode ter nos vídeos. E aí, fica chato, né? A gente fala, ó, a gente vai baixar a música, né? Pra gente gravar. Pra quem não sabe, agora já que você entrou nesse assunto, né? Pra quem não sabe, as músicas que a gente coloca são todas... Eu pago, né? Por mês pra usar essas músicas. Pra não ter problema. Se não, dá problema aí de direitos autorais. O vídeo nem sobe, né? Não, até vai, né? Mas aí... Estilo dual. Não passa pela liberação. Hoje em dia, tá, né? O YouTube tem as etapas aí de liberação do conteúdo, né? Faltando, assim, na questão, assim, de... Assim, mais da parte da família do coração, assim, eu já acho que... Não sei, eu não... É... Tão, assim, confortável de estar gravando. Eu prefiro não gravar, gente. Você também não tem muita convivência com eles, né? Agora que tá conhecendo, foi a primeira vez que ela viu meus primos lá, então... É... Não fica um negócio bacana, né? Eles querem conversar com você e você tá lá filmando. É, também, assim, né? A casa dos outros, é o espaço das pessoas. É, também tem isso. Né, gente? Então, eu me sinto mais confortável de estar gravando aqui, na minha casa. Daí, eu sei que eu me exponho ou não me exponho. Na casa da minha mãe também, eu me sinto confortável. Inclusive, minha mãe, esse dia eu tava falando com a minha mãe, minha mãe... Da minha amiga gosta também, né? É igual meu pai, minha mãe gosta. É, minha mãe, meu Deus, espero logo que chegue julho pra vocês voltarem. E pra gente fazer muito vídeo, pra gente fazer uma canjiquinha sequinha, que ela falou nessa canjiquinha sequinha que ela queria fazer lá. Pra gente, pra gravar, pra mostrar pra vocês. Mas só que não deu tempo, porque lá não dá, sabe? É muita coisa que a gente quer fazer. Aproveitar, né? E aí não dá, mas a minha mãe fica doida. Ela gosta e... Enfim. Então, assim, lá é outros 500, né? E na minha casa também, a gente sente-se confortável de compartilhar com vocês. Mas agora, quero conversar com vocês sobre essa questão do compartilhar aqui na nossa casa, tá, gente? Esses dias, né? Tenho falado com o coração, tenho conversado com o coração. Tenho, assim, questionado, sabe? Tentado, tentado me encontrar. Porque o que eu quero falar com vocês, abrir mesmo de verdade com vocês é... Às vezes a gente lê, assim, alguns comentários do tipo... Ah, ela não tá nem aí com o conteúdo, com o que que vai gravar, mostrar pra gente. Só tá interessada no dinheiro, tanto faz. O que mostra, não tá nem aí com nada, né? Do conteúdo. Mas não é verdade, viu, gente? Não é verdade. Pelo contrário. Eu tenho... Nossa, eu gostaria muito de... É... De trazer pra vocês um conteúdo bem diversificado, sabe? Assim, que fosse bem interessante, que fosse bem atrativo... É... Pra vocês. E que todo dia fosse algo... É... Diferente, sabe? Porque... Acaba que realmente, quando a gente compartilha bastante, vira meio que uma novela, né? Todo dia ali. Fica aquela mesma. Isso, né? E aí, assim, o meu canal, eu sempre falei realmente que é rotina, né? Nosso canal aqui é a nossa rotina. E o que que é uma rotina? É a mesmice, não tem jeito, gente. É a mesmice. Ainda mais é que... É uma mesmice. Que nós estamos aí nessa... É... A casa não está totalmente pronta, né? Estamos fazendo os móveis, estamos mexendo aqui na casa ainda. Estamos fazendo toda a parte de plantação da... Né? Aos pouquinhos nós vamos plantando alguma coisinha diferente, plantando e cuidando das que já tem, né? Que é... Eles se expendem muito tempo nosso, né? Então... Não dá pra ficar fazendo... Procurando outras coisas também, né? E tem... Nós temos também essa parte também dos meninos, das crianças na escola, né, pessoal? Que eles estão aí... Já estão bem adaptados, mas eles ainda estão se adaptando aí, né? A língua portuguesa, né? Principalmente na parte de... De escrita, que está muito difícil para eles. Então... Nas semanas de provas, que é essa semana, a gente está muito agarrado. Tem que estar ensinando, né? Então... Levando a escola, aula de reforço, tirando algumas dúvidas, acaba que a gente volta a estudar também de novo, né? Então tem tudo isso. Fora as outras coisas também, que acaba... Nós temos outros tipos de trabalho, tá? Nós temos que dedicar ao YouTube, à nossa casa, às crianças. Temos investimento que coincidiu nessa semana de embolar tudo. E a gente ter que dar mais atenção, né? Aos nossos investimentos. Então... Por isso que a gente também ficou meio sumido, né? Mas a gente sente, né? A gente sente que a gente está em falta aí com vocês. Mas, infelizmente, acontecem as coisas, né? Então, pessoal, nessa correria aí, a gente volta naquele mesmo... Naquela mesma coisa, né? De... Não gravar qualquer coisa, né? E não gravar de qualquer jeito, né? Porque aí também fica um negócio chato, né? Eu gostaria de trazer algo mais interessante para vocês, mas... Não consigo, gente. Não consigo, assim... A gente não viaja, não está sempre podendo viajar. Até mesmo... É... Não digo viagem para lugares longe, distante, não. Curtinha de lugares perto, assim, que dá para a gente conhecer. E está mostrando para vocês também. Mas a gente não consegue, porque... A gente, né? Como temos as crianças na escola... Criança nessa vida... É... Escolar, pequena... Que tudo a gente tem que correr atrás, tem que resolver, né? Enfim... Cuidar... É que é muito... Muito do nosso tempo, né, gente? Vocês que são... São pais... Vocês sabem, né? Que a gente tem que dar prioridade, porque se a gente não cuidar, quem vai cuidar, não é mesmo? E... Então, assim... Eu gostaria, né? De trazer... Estou falando de viagem, porque eu gostaria... Eu acho super interessante esses canais de viagem, que mostram lugares, né? Super interessantes... E história, né? Traz história, traz toda uma... É um conteúdo muito, muito bacana. Aí eu penso por esse lado, mas para a gente, nossa, não dá. A gente... E quando viaja, né? Quando a gente tem a folga de escola das crianças, quando viaja, é lá com a minha mãe, porque minha mãe mora longe. E... E eu fico tentando, assim, o que que... O que que eu poder... O que que nós poderíamos, sabe? Trazer mais para o canal, para diversificar, sabe? Porque, às vezes, gente, fica chato. Eu... Tem hora que eu... Ontem nós ligamos a câmera e eu não falei... Coração... Eu nem sei, sabe? Porque a gente só tem... Essa aqui é a nossa rotina, sabe? É a nossa casa. Eu cuidado com a chácara. É isso aqui. É esse entorno aqui, tá, gente? Às vezes, nem quando a gente sai, não dá para gravar. Porque você não sai gravando... Não é só ligar a câmera, né? Vamos ligar a câmera e gravar de qualquer jeito, né? Eu falo no lugar, assim, que você está, entendeu? Você tem que respeitar o lugar que você está também. Às vezes, você consegue gravar e, às vezes, você não consegue gravar, entendeu? Não tem jeito. É, mas, assim, por que que nós estamos... Por que que estamos fazendo esse vídeo, assim, falando com vocês um pouco sobre a questão, assim, de conteúdo, gente? Porque nós recebemos... A gente, né, recebe bastante comentários... Bastante não, assim. Também não é... Não vamos colocar como se fossem muitos, assim. Porque, assim, a maioria de vocês são gratos aí pelo que a gente compartilha, se identifica, se sente motivados, né? E gostam do nosso conteúdo. Mas, assim... Ainda assim, tem bastante gente comentando que nós não mudamos o conteúdo, não trazemos coisa diferente, não está enjoado. Mas, por isso que a gente resolvi fazer esse vídeo e, na verdade, por isso também que esses dias eu fiquei tão, assim... É um pouco desmotivada, assim, porque eu queria trazer algo diferente pra vocês, pensando aqui, tentando ver o que nós poderíamos trazer pra vocês. Então, devido a esses comentários, assim, que acho que não está sendo interessante, né? Os vídeos, os conteúdos, recentemente... Nem recentemente, porque sempre foi, assim, a nossa rotina, né, gente? Desde lá dos Estados Unidos, sempre foi rotina. Só que mudou, né? Porque lá a nossa rotina era, assim, uma, né? E outra... E aqui no Brasil tá sendo outra... Acaba sendo outra rotina, né? Graças a Deus, hoje no Brasil, nós estamos mais dentro da nossa casa, tomando mais conta aqui das nossas coisas, né? O coração tá fazendo aí os acabamentos aí, até móveis mesmo, né? Graças a Deus aí pra casa. E temos a chácara, que a gente gosta de estar cuidando do jardim, tem a horta. Então, mudou, sim, bastante coisa, mudou em relação aos Estados Unidos. Então, acho que quem gostava muito daquele conteúdo de lá, só mesmo relacionado à vida nos Estados Unidos, pode ter, sim, ficado achado que é frustrado, né? Porque mudou, não tem jeito, né, gente? Muitas coisas mudaram. Isso aí é inevitável, né? Até antes de vir, eu comentei com vocês, gente, vai ser outra rotina, né? Nossa vida vai mudar um pouco. Então, quem quer ver só conteúdo dos Estados Unidos, aí tem vários outros canais também que postam a rotina à vida lá nos Estados Unidos. Mas devido a gente receber, assim, alguns comentários sobre a nossa rotina, e que tá meio esmice, é que, sabe, a gente me deu, assim, essa... Nesses últimos dias, assim, essa... Sei lá, esse sentimento, sabe, de não tá motivada pra pegar câmera, sabe, gente? E gravar. Porque é o que a gente... É o que eu tenho, sabe? Que nós temos aqui pra compartilhar com vocês. Essa rotina, assim, de casa, o que a gente tá fazendo na horta, a gente compartilha, o que a gente tá mexendo no jardim, né? Comprando alguma coisa pro jardim, ou mesmo aqui pra dentro da casa. E aí eu fiquei esses dias, assim, um pouco, sabe, desmotivada, pensativa, tentando pensar, sabe? Às vezes eu me acho assim, poxa, mas eu sou tão sem criatividade, podia ter mais criatividade, o que que eu posso... O que que a gente pode trazer, assim, pra vocês? E, na verdade, eu acho até que a gente tem que jogar aqui também no ar, assim, pra vocês, deixar super em aberto, pra vocês deixarem também dicas, sugestões. Tem um vídeo, sim, que precisamos fazer. Até comentei, respondi outro dia aqui pra pessoa que comentou. Eu falei assim, tenho, sim, que planejar e fazer esse vídeo. Estou devendo esse vídeo, que muitos de vocês querem saber como foi o nosso parto, né? Nossa, porque, né? Como que foi nos Estados Unidos. E a gente, né, precisamos fazer, assim, uma apanhada de fotos, né, e tal. Querem saber como que foi essa fase, né? Se eu tive ajuda, se eu estava sozinha, como foi. Vou fazer ainda, gente. Nós vamos nos planejar e vamos nos fazer. Aí mostram fotinhas, né, das crianças quando nasceram e tal. Porque os meninos, nós... Quando eu criei o canal, já tinham os três, né? Então não teve essa fase ali de gravidez, nascimento das crianças. Não teve aqui no canal, infelizmente, né? Eu gostaria que tivesse, que eu tivesse conversado antes, porque seria bem interessante ter esses vídeos aí, aqui no YouTube. A gente, né, a rotina, a gente vai gravando pra ter, né, pra vida, essas lembranças registradas, mas se tivesse criado o canal antes, teria muito mais. Bom, é, vamos fazer, planejar pra fazer esse vídeo. Mas aí, eu acho que vocês, né, de repente o pessoal pode deixar... É porque... Sugestões e... Sabe, gente? Não sei, ajuda. A gente até deixa, mas algumas pessoas falam, ah, faz um tour, né, por dentro da sua casa, nunca mais filmou dentro da sua casa. É porque, pessoal, é... Dentro da nossa casa, ainda... Nós estamos fazendo os móveis, né? Então não tá organizada. Não tá finalizada. É, a cozinha não tem os armários, né? Os quartos, é, agora que eu tô fazendo... Tô terminando, né, um armário de um quarto, aí falta mais dois, né? Temos que fazer os armários dos banheiros. Então, tipo assim, dentro de casa, não tem os móveis, não tá tudo organizado, 100% organizado pra tá filmando. Senão fica um negócio, às vezes, fica até chato você mostrar, né? Não tá as coisas tudo num lugarzinho, né? Ah, eu gostava dos Estados Unidos que vocês enfeitavam, né? Então não tem nem os lugares pra enfeitar dentro de casa. É, outro dia alguém comentou, falando assim... Nossa, podia ter decorado a casa pra Páscoa. Mas assim, gente, não tem... É, só se colocar... Tô contando. Enfim, né? Tem umas coisas que... Tem umas coisas, não. Tem bastante coisas ainda faltando, que estão inacabadas, mas... Tão acabado, tão fazendo, né? Devagarzinho. É, como nós falamos pra vocês antes, gente, vai demorar muito, porque muitas coisas aqui, nós mesmos vamos fazer, coração mesmo que vai fazer, e aí demora. E também a gente vai fazendo aos pouquinhos, porque a gente não gosta de dar passada muito larga. A gente vai fazendo devagarzinho também. Na verdade, a gente tem que... É, hoje em dia tá muito difícil pra ganhar dinheiro, pra viver, na verdade, né? Não se vive, não tem jeito, a gente precisa do dinheiro, e tá tudo muito caro. E a gente tem que tomar muito cuidado pra lidar com o dinheiro, entendeu? Agora mesmo, um pouco, nós estávamos conversando sobre essa questão de investimento, de saber... Gente, a gente tem que saber demais a lidar, entendeu? Hoje em dia, vocês têm que preocupar muito com a sua divisão, assim, do dinheiro, sabe? Que você ganha, pra você não passar aperto depois. Sempre dá aquela separada no seu dinheiro, pra isso, pra aquilo, a sua reserva, né? De emergência, tem a sua reserva de emergência. E pra você depois não passar aperto. Então a gente tá fazendo aqui devagar, sabe? É muito fácil. Quando você vai lá numa loja, né? O crédito aí tá aberto aí, né? As lojas, elas arrumam aí de várias maneiras, as facilidades pra você ir lá e financiar. Poderia muito bem ir lá na loja e financiar a mobília toda de uma casa, mas aí, uma, os móveis não são baratos. Se você quer um móvel com a qualidade melhor, aí você já vai pagar um preço mais alto. E aí você vai lá, quer tudo, quer um negocinho melhor, aí o valor vai subir. Então, e você vai fazer um financiamento aí, vai adquirir aí parcelas altíssimas, né? E a gente não sabe o dia de amanhã, né? E nós também, desde sempre, né? A gente nunca... A gente evita fazer financiamento. Porque a gente tem bastante... A gente sempre ressalta isso. A gente tem o pé no chão pra não... Passar a pia. Não dá o passo maior que a perna. Passar a pia depois. O tombe é feio. Então, a gente vai sempre devagarzinho, com muita luta, mas a gente nunca para. Mas, o que vocês acham, minha gente? O que poderíamos trazer, inovar? Sugestões de vocês? Eu agradeço muito as pessoas que já se identificam, as pessoas que agradecem só da gente compartilhar aqui, por mais simplesinho que seja, aqui fazendo uma comidinha, comida simples, nem nada muito diferente. E mesmo assim, a maioria de vocês é super... Ficam agradecidos, né? Da gente compartilhar com vocês. Então, assim, é... Muito obrigada mesmo. Que agradecer muito a vocês, que se identificam, estão gratos aí pelo que nós compartilhamos até hoje, pelo que a gente traz aqui. Então, muito, muito obrigado mesmo, de coração, viu, gente? Vocês que comentam aí, deixando sempre essa gratidão expressa aqui nos comentários. Mensagem de apoio. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada, gente. Obrigada aí da família. Já tô olhando a hora aqui, que eu tô achando que a gente tá estendendo demais. Então, pessoal, eu vou aqui já agradecer vocês aqui, despedir, porque eu tenho que ir lá buscar os meninos, já deu o horário. Então, e deixar a Mubei finalizando aí. Então, um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado aí por fim, tá bom? Tchau, tchau. Na verdade, também já tô finalizando aqui. Eu queria deixar, então, pra vocês aqui, gente, claro, que sim, me preocupo com o conteúdo, sim, me martirizo às vezes, que eu gostaria de trazer pra vocês conteúdos bacanas, toda vez, interessantes. E eu queria deixar aqui, assim, pra vocês aberto, deixem as suas sugestões. Afinal de contas, né, as críticas construtivas são super bem-vindas, né? Não sabemos, né, que não vamos conseguir nunca agradar 100%, impossível, né, porque nós somos cheios de falhas. Mas eu quero, sabe, a gente tem que procurar melhorar e vocês podem deixar aí o que vocês acham que a gente pode melhorar, que a gente vai conseguir melhorar, né? Até falei, assim, com o coração que eu acho que eu vou tentar reduzir, diminuir bem os minutos, sabe, de vídeo, porque vídeos de 40, 45, 50 minutos, né, bem longos, assim, eu acho que fica até chato, né, demais também pra ver, apesar que também tem muitas pessoas que comentam em relação ao tempo, né, de não conseguir ver todo o vídeo, porque é muito extenso, então acho também que vou tentar dar uma reduzida, assim, no máximo 30 minutos, assim, em vídeos mais curtos, porque aí acho que fica menos chato, enfim, deixa aí pra mim, pra nós, né, gente, por favor, as sugestões de vocês, mas é realmente assim que eu me senti, sabe, nesses últimos dias, estou me sentindo ainda, tô bem desmotivada mesmo de pegar a câmera e gravar pra vocês por não ter algo diferente, a não ser aqui, a rotina, aqui na área, que é onde a gente super fica mesmo agora, né, tá usando aqui o fogão, tem pia, tem tudo, né, então é onde a gente mais fica realmente, e essa nossa, nessa rotina que nós já falamos com vocês aqui, que é o que nós fazemos e temos pra mostrar pra vocês, mas pode deixar aí, por favor, deixar aqui em aberto aqui pra vocês deixarem as sugestões de vocês aí, que na verdade é uma ajuda, né, pra que nós possamos melhorar, tá bom, e trazer pra vocês algumas coisas aí diferentes aí, que sejam mais interessantes, tá bom, mas por aqui, graças a Deus, tudo bem, tudo bem com todo mundo, desculpa mais uma vez por esses dias, a gente, nós temos ficado aí tão ausente, e agradeço demais, mais uma vez a vocês pelo apoio, pelo apoio de sempre, pessoas que estão aqui desde o iniciozinho, né, até hoje, e ainda assim achando que temos um conteúdo bacana, que é um tempinho gostoso que passe aí com a gente, né, de interação e entretenimento, eu agradeço demais a vocês, tá bom, pela companhia, por todo esse tempo, pelo incentivo, pelo apoio, tá bom, chega de falazada, um beijo, gente, fiquem com Deus, eu espero que Deus derrame bênçãos, tá, na vida de todos vocês, sempre, e que possamos evoluir sempre, procurar melhorar nessa vida, porque o que a gente precisa é focar nisso, né, pedir a Deus que tenhamos essa, esse discernimento de buscar a evolução, a gente precisa melhorar a cada dia, isso em todos os aspectos da nossa vida, né, um beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho, que Deus abençoe, abençoe todos vocês, a vida de cada um, tá, imensamente, beijo, tchau.